Olá, pessoal! Eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer o efeito de texto desalinhado pelo celular através do aplicativo Canva. Vamos começar! Vamos abrir o aplicativo Canva. Teremos aqui algumas opções, eu vou ficar com a miniatura do YouTube para demonstrar para vocês. Criar design em branco. Agora eu vou botar uma cor nesse fundo. Em seguida eu vou vir no sinal de mais para poder fazer o texto. Aqui vamos vir nessa opção texto, inserir um título. E você vai colocar aí a sua palavra, a sua frase. Eu fiz desse jeito aqui para fazer a demonstração. Agora, com o texto selecionado, nós vamos vir aqui embaixo em efeitos. E vamos arrastar até chegar nessa opção aqui, ó, desalinhado. Agora eu vou tocar mais uma vez para mudar a cor. E além de mudar a cor, você pode também controlar a espessura, a distância e a direção. Olha, eu vou dar um zoom aqui. Reparem que esse contorno não ficou certinho na palavra, ó, ele fica desalinhado realmente. Eu vou inverter aqui as cores. Olha, se você quiser deixar da mesma cor, dá um efeito bem legal também, olha. Mas eu vou lá em efeitos. E vou passar esse aqui para branco. Olha como fica. Agora eu vou mudar essa fonte. A gente pode vir aqui em fonte para mudar. Olha com essa fonte aqui como fica legal. Você pode escolher qualquer fonte, mas é importante que seja uma nesse estilo, que é para o efeito sobressair. Olha, aqui eu fiz o meu nome. E é só isso. Agora é só você soltar a sua imaginação e aplicar esse efeito nas suas artes. Falando nisso, eu tenho uma playlist só com tutoriais de Canva, onde eu ensino a criar várias artes do zero. Entre elas, posts, convites, quadros e várias outras coisas onde você pode aplicar o que acabou de aprender nesse vídeo. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E não esquece de deixar o seu like. E quem está chegando agora, é muito bom ter você aqui. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção todas, porque assim você não vai perder nenhum vídeo postado aqui. E deixa eu mostrar como você faz para salvar o seu trabalho. Vamos vir nessas setinhas aqui em cima. Na setinha apontada para baixo, ele já vai para o seu dispositivo em PNG. E nessa setinha que aponta para cima, teremos algumas opções. Se você vier em baixar, você poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. E foi esse o nosso vídeo de hoje. Um tutorial bem rapidinho, mas que vai dar um efeito bem legal nos seus trabalhos. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo do canal. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.